Olá amigos e amigas do canal Dicas Educação Física, eu sou o professor Márcio Costa e nesse vídeo nós vamos falar sobre a corrida de 100 metros no atletismo, vamos falar sobre a história olímpica da corrida de 100 metros, sobre as principais regras dos 100 metros rasos e sobre os recordes mundiais e olímpicos dos 100 metros no atletismo. Então, fique comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. E antes de começar, bem rapidinho, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. Então pessoal, primeiramente vamos nos situar aqui, né? As corridas do atletismo são divididas em corridas rasas, com barreiras, com obstáculos e de revezamento. Nós vamos falar aqui hoje só dos 100 metros rasos no atletismo, que como o nome já diz, é uma corrida rasa, uma corrida de velocidade, de curta duração e que é corrida tanto no masculino quanto no feminino. Sim, no atletismo nós temos algumas provas que são específicas para homens e específicas para mulheres, mas a corrida de 100 metros é uma corrida em ambos os sexos, ok? Agora vamos falar um pouquinho da história dos 100 metros rasos nas Olimpíadas. O 100 metros rasos é uma modalidade olímpica desde Atenas em 1896 no masculino. Foi início dos Jogos Olímpicos Modernos em Atenas em 1896. E Amsterdã em 1928 foi introduzido o 100 metros rasos para as mulheres. Os primeiros vencedores olímpicos, os primeiros campeões olímpicos foram Tom Burke e Bette Robson, ambos dos Estados Unidos. Aqui a foto da Bette Robson, a primeira campeã olímpica dos 100 metros rasos. Vamos lá agora falar sobre as regras dos 100 metros rasos no atletismo. A largada é feita em um bloco de partida. A largada nos 100 metros rasos é feita em um bloco de partida como esse aqui. Você está vendo essa atleta apoiando os pés. Então a largada é feita de um bloco. Os atletas largam após um sinal sonoro. Tem um sinal sonoro, uma espécie de tiro que é dado, que os atletas devem largar após esse sinal. O atleta que queimar a largada é eliminado. O que é queimar a largada, pessoal? Porque não está acostumado. Queimar a largada é largar antes do sinal sonoro. Se o atleta largar antes do sinal sonoro, ele será eliminado da competição. Ainda sobre a largada, pessoal, no atletismo, há sensores no bloco de partida que medem o tempo de reação do atleta. Vendo aqui nessa imagem, isso aqui é o sensor que mede o tempo de reação do atleta ao sair do bloco. Tempo de reação inferior a 0,1 segundo é considerado uma largada falsa. E o atleta será eliminado, ou seja, o atleta queimou a largada se ele tiver um tempo de reação menor que 0,1 segundo. Além disso, se o atleta pisar fora da sua raia, também será eliminado. A raia são essas linhas aqui, branca, que marcam onde o atleta deve correr. Se ele pisar fora da sua raia, ele também é eliminado. Então, duas causas de eliminação. Queimar a largada, largar antes do sinal sonoro e pisar fora da sua raia, eliminam um atleta no 100 metros rasos no atletismo. E ainda falando sobre regras dos 100 metros rasos no atletismo, a prova dos 100 metros rasos é realizada em uma das retas da pista de atletismo. A pista de atletismo tem duas retas e duas curvas. Não tem imagem total aqui da pista, mas vocês devem imaginar mais ou menos como é que é. Os atletas usam sapatilhas. Essas sapatilhas possuem pregos, uma espécie de pregos na sola para dar mais tração, para o atleta não escorregar na hora de fazer a corrida. É uma corrida de muita velocidade, então o atleta não pode escorregar. O primeiro é cruzar a linha de chegada com o dorso. Ganha prova, ou seja, com a parte do tronco, os braços e a perna não contam. Você cruzar primeiro com o braço, você não chegou em primeiro. Você tem que cruzar primeiro com o seu tronco, com o seu dorso. E aí, existe uma coisa chamada Photo Finish. Quando não é possível definir o vencedor pelo olhar humano. Às vezes, a chegada é extremamente rápida e você não consegue definir quem chegou primeiro. Aí, tem um sistema eletrônico chamado Photo Finish, que vai marcar essas linhas aqui, eletronicamente, para definir quem foi o primeiro. Aqui, claramente, o primeiro foi isso. Mas também serve para definir quem foi o segundo, o terceiro e as outras colocações da prova. Repare que a linha está marcando aqui, a partir do ombro, do dorso dos atletas. Ela não conta a cabeça. Normalmente, os atletas fazem esse movimento de jogar os braços para trás e o tronco para frente na hora de cruzar a linha de chegada. Justamente, por causa disso. Só vale o dorso na hora de marcar quem chegou primeiro. Agora, vamos falar sobre os recordes nos 100 metros rasos no atletismo. Vamos falar sobre recordes mundiais e recordes olímpicos no masculino e no feminino. Antes disso, uma informação importante. Se a velocidade do vento na pista de atletismo favorável for maior que 2 metros por segundo, os recordes não serão aceitáveis, não serão aceitos, não serão homologados pela Federação Internacional de Atletismo. Então, se o atleta for correr e tiver vento a favor maior que 2 metros por segundo, esse recorde não é validado. Começando pelo recorde olímpico no masculino, que é pertencente ao Sain Bolt da Jamaica. O famoso Sain Bolt da Jamaica. Ele bateu o recorde em Londres em 2012, fazendo um tempo de 9 segundos e 63. É isso mesmo, o cara corre 100 metros num campo de futebol em 9 segundos e 63. Já o recorde feminino dos 100 metros pertence a Florence Griffith Joyner dos Estados Unidos. Ela bateu esse recorde em Seul em 1988 e o recorde dela é um pouquinho maior que o recorde masculino. É um recorde de 10,62 segundos. Essa aqui é a Florence. E agora vamos falar sobre os recordes mundiais dos 100 metros rasos no atletismo. E o recorde mundial não masculino é dele, o Sain Bolt da Jamaica. Ele tem o recorde olímpico e o recorde mundial dos 100 metros rasos no atletismo. E o tempo é o tempo de 9,58 segundos. É o recorde mundial dos 100 metros de 9,58 segundos. E esse recorde foi batido em 16 de agosto de 2009 em Berlim, na Alemanha. E o recorde mundial feminino, adivinha de quem é? Também é dela. Florence Griffin Joyner dos Estados Unidos. Também é detendora do recorde olímpico e do recorde mundial. O recorde mundial com um tempo de 10,49 segundos. E esse recorde da Florence foi batido em 16 de julho de 1988 em Indianápolis, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte. E também o nosso canal no Telegram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.